Música A face do mal, o rindo de horror, o fato do amor, o escase de dor, medo de tudo, medo do nada, medo da vida, assim é que há de dar. Música Música O tempo cedo, o réu do amor, amor em meu coração O caso sobrante, o amor final, o rapaz do sangue E viva no jornal, é a propaganda, pois esse país é o dinheiro que manda Juro ao final, procura ao ninguém Agir assim, no seu nome alguém São canteias, fora da lei Sabem de tudo, o que eu sei E eu, esse é o que eu sei Pelo esse tempo passar Assistir com o fim Pelo meu tempo passar E eu, esse é o que eu sei E eu, esse é o que eu sei